Essas imagens foram produzidas por inteligência artificial, mas na vida real, esta picada pode ser fatal. A dengue mata. E para evitar a doença, não é necessário tecnologia, nem nada muito complicado. Basta evitar água parada. A dengue é um problema real e mata. Faça a sua parte. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Faça a sua parte.